Fala pessoal, muitos de vocês pediram aí, a gente resolveu aí trazer aqui mais uma opção de estojo, né? Esse aqui é um estojo em couro portátil, tá? Parte interna dele bem bacana aí, ó, couro notebook, tá? Comporta três relógios, pode ser de tamanho grande ou tamanho médio, beleza? Aí daqui você trava ele, ó, beleza? Vou estar passando a medida dele de todos os ângulos. Aqui, ó, daqui até aqui ele tem 21,5 centímetros de comprimento, tá? A largura dele aqui, ele vai ter 10 centímetros, beleza? E a altura aqui, aproximadamente 6 centímetros, beleza? Então é um estojo bem bacana aí, todo em couro, parte interna em couro notebook, ó. Se você tem relógios aí como o Cássio, por exemplo, ó, você vai desencaixar aqui, ó. Desencaixa aqui. Beleza? Aí você coloca o seu relógio aqui, vou pegar um Cássio como exemplo, ó. Beleza? Aí depois, você pode primeiro, você tira, né? Você tira aqui, ó. E aí você faz um serviço só, né? Beleza? Aí você coloca os relógios que você quiser. Inclusive, eu vou colocar um Invicta de 48 milímetros aqui, pra você ver que ele comporta relógio aí tranquilamente, 48 milímetros. Contanto que a pulseira aqui, ó, se for pulseira de aço, você tem que reduzir ela pra medida do seu pulso, pra que seja comportado no estojo, ó. Mas você pode ver aqui, por esse exemplo aqui, que ele vai comportar tranquilamente. Uma vez que você coloca, você trava ele aqui, ó. Beleza? Aqui assim. Vou colocar mais um de tamanho grande também. Vou colocar esse Cássio aqui, ó. Então, pra viagem, pessoal, esse estojo aqui, ele é muito bacana mesmo, tá? Ó. E aqui, por último, aquele Cássio que eu tinha mencionado, tá? Pressiona. E aqui, pressiona, né? Então, isso aqui é mais pra você levar em viagem, ó. Então, três relógios relativamente grandes. Então, se você for colocar relógio tamanho menor, tipo esse aqui, ó. Um Omega com diamante feminino. Comporta ainda mais fácil, tá? Ó, um Ebel de ouro 18 clate maciço. Beleza? Depois eu vou estar colocando esse aqui. Um Omega Darth Vader, ó. Esse aqui é peça única no Brasil, tá? Relógio extremamente raro. Em breve a gente vai estar falando sobre ele aí no canal. Não existe nem 50 unidades desse relógio no planeta. Omega Darth Vader. Movado Museu, tá? Então, resolvi colocar esses maiorzão aqui pra você ver que ele comporta. Então, esses relógios mais considerados de luxo, como esse aqui, que são de tamanhos menores. Então, vai comportar tranquilamente. Beleza? Então, uma vez que você coloca aqui, ó. Você pressiona aqui pra travar, ó. Como tem aquele... Você não vai poder colocar três relógios de 48 milímetros. Se você colocar três relógios de 48 milímetros, aí provavelmente já não vai caber. Agora, se você colocar só um, igual eu coloquei no caso do Invicto, ó. Aí ele cabe tranquilamente, tá? Então, se você tiver relógios aí entre 38 e 43 milímetros, tranquilo. Então, você pode colocar relógios até 44 milímetros e apenas um 48 milímetros pra poder fechar o estojo, ó. Tá vendo? Aí fica assim, ó. Muito bacana mesmo, ó. Vou colocar ele aqui, vou mostrar ele de lado também. Bem resistente, né? Então, você não vai ter problema de riscar seu relógio. Estragar, tá vendo? Então, é mais pra viagem, ó. Beleza? Então, quem quiser comprar este estojo em couro, tá? Pra três unidades. A gente tá pensando ainda em desenvolver o pra um e pra duas unidades, tá? Mas, por enquanto, a gente vai disponibilizar ele só na versão de três unidades, tá, galera? Tô mostrando aí, ó. Beleza? Aí você tira aqui as bolachas, né? Ó. Tira tudo. Pega aqui do lado, tá? Sempre pega do lado. Aí você remove os relógios. Ou se você for remover só um e deixar os outros, ó. Esse aqui é o maior, beleza? Tirar aqui, ó. Por cima. Se eu for colocar com o relógio de pulso, ó. Vou colocar esse movado museu, de safira. Uma vez que eu coloquei ele, eu encaixo ele aqui, ó. Encaixei. Já posso encaixar do outro lado, aqui também. Aí o próximo relógio que eu vou pegar aqui, de luxo. Deixa eu ver aqui qual. Vou pegar esse ebel aqui, ó. Esse aqui já são relógios de tamanhos menores, tá? Ó. Esse aqui é um ebel de ouro 18 quilates maciço. Vou colocar ele aqui no estojo. Cara, fica muito legal. Muito bacana pra levar em viagem e tal. E o preço tá muito acessível, viu? O preço tá bem barato mesmo. Aproveita a oportunidade aí. O link vai tá na descrição, tá? Por enquanto, o prazo de entrega, a gente tá produzindo por encomenda. Varia aí de 15 a 20 dias úteis, a partir da confirmação do pagamento. Beleza? E aí, por último, eu vou colocar esse... Aqui, ó. Então, nessa listagem atual, só coloquei relógios de luxo, tá? Beleza? Ó. Então, aqui a gente tem um movado museu safira, um ebel de ouro 18 clates safira, um omega diamond safira, tá? Esse omega aqui também, a gente fez essa pulseira personalizada, tá? Essa pulseira aqui é uma pulseira de couro de jacaré. Então, serve pra todo tipo de público e o preço tá acessível pra todo tipo de pessoa. Desde a pessoa que tem relógios de alto padrão, que são bem caros como esse aqui, ou até mesmo pessoas que colecionam modelos mais acessíveis, como modelos da linha Cast, tá? E também ele cabe esse Flight Master aqui nesse estojo, tá? Ó. Aí eu vou fechar, ó. Tamanho menor fica bem mais fácil pra você fechar, ó. Bem fácil mesmo, tá vendo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. Quem quiser comprar esse estojo, o link vai estar do nosso canal do Telegram, vai estar aqui na descrição. Lá no link vai ter as fotos, né? De todos os ângulos. Sem contar esse vídeo aqui, onde a gente demonstrou na prática a qualidade do estojo, tá? Então aproveita por enquanto, o preço tá muito acessível, muito barato. Parte interna aqui, couro notebook, muito bonito, marrom, beleza? Obrigado a todos aí e até a próxima. Valeu!